Por que chora? Por que chora a tarde sabendo que existe outro dia e alegria depois da tormenta é dia de sol? Por que chora a tarde no rio salpicando seu leito? Por que chora gritando ao vento angústias e dor? É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde soluça de amor A tarde está chorando por você Por que assiste a solidão no meu caminho? A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você E eu preciso dessa tarde E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você E esta chuva E esta chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você A tarde está chorando por você Eu tanto ouvia falar em ti Falar em ti Por isso hoje estou aqui Eu sempre tive tudo o que eu quis Mas te confesso não sou feliz Calça apertada de cinturão Toco guitarra Toco guitarra Faço canção Mas quando eu tento Me procurar Eu não consigo Me encontrar Escondo o rosto Com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já Já não sou capaz de amar E a felicidade Cansei de procurar Por isso Veio Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Te imaginei Te imaginei E tão humilde Eu te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Me faz chorar Eu erro os olhos para o céu E a luz do teu amor E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se jamais acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje eu te encontrei E a luz do teu pardon Longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto De você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto De você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso Infelizmente terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho Que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Menina de trança Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Você pediu E eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe falar Você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Por que você não quis me ouvir falar E deixo todo meu amor aqui Jamais eu direi Que me arrependi Pelo amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe Eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho Eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer Eu vou embora Mas também sei que não demora Você é criança E vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me magoar Se você quer Eu vou embora Vou embora, mas também sei que não demora Você é criança e vai chorar Só então vai compreender que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chama Você jamais saberá, querida A falta que você faz em mim Meu coração se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias Eu vou ter sempre você Comigo Não adianta eu querer mentir E por onde eu andar Você vai estar E nas noites eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você em mim Você jamais saberá, querida A falta que você faz em mim Meu coração se nega a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias Eu vou ter sempre você em mim Não adianta eu querer mentir Não adianta eu querer mentir E em mim Eu vou ter sempre você 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 em mim Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Nestas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus, não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Perdi meu tempo aprendendo a amar Alguém que nunca soube o que é o amor Vejam só Vejam só Que história boba eu Tenho pra contar Quem é que vai querer Me acreditar Eu sou palhaço sem querer Eu sou palhaço sem querer Eu sou palhaço sem querer Vejam só Vejam só Que coisa incrível o meu coração Todo pintado Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam Bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Vintei meu coração Entreguei 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 amor e sonho sem saber Que o palhaço pinta o rosto pra viver Vejam só E há quem diga Que o palhaço é No grande cerco apenas o ladrão Do coração de uma mulher Ah, o mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural 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 Como vai você? Como vai você? Eu preciso saber Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu Anoiteceu E eu preciso De saber Como vai Você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Tão dividida Nem sei Se eu gosto Mais de mim Ou de você Vem Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso Preciso tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso Saber Como vai Como vai Que já Modificou A minha vida Razão Razão da minha paz Tão dividida Tão dividida Nem sei Se eu gosto Mais de mim Ou de você Vem 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 Que a sede De te amar Me faz melhor Eu quero Eu quero Amanhecer Ao seu redor Preciso Preciso tanto Tanto Me fazer feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só Preciso Saber Como vai Você Como vai Você Como vai Como vai Você Como vai Você 1973 Tanto Tempo faz Que ele morreu O mundo Se modificou Mas Ninguém jamais O esqueceu E eu Sou ligado No que ele falou Sou parado No que ele deixou O mundo Só será feliz Se a gente Cultivar o amor E Irmão Vamos seguir com fé Tudo Que ensinou O homem de Nazaré Ei Irmão Vamos seguir com fé Tudo Que ensinou O homem de Nazaré Reis Reis E rainhas Que esse mundo Viu Todo O povo Sempre dirigiu Caminhando Em busca De uma luz Sob o símbolo De sua cruz E eu Sou ligado No que ele falou Sou parado Sou parado No que ele deixou O mundo Só será feliz Se a gente Cultivar o amor Ei Irmão Vamos seguir com fé Tudo Que ensinou O homem de Nazaré Ei Irmão Vamos seguir com fé Tudo Que ensinou O homem de Nazaré Ele era um rei Mas foi humilde O tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida Ele foi doutor Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele modificou O mundo inteiro Ele Ele revolucionou Ele revolucionou O mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo o que ensinou o homem de Nazaré Na noite em que você me disse adeus Falando sem olhar nos olhos meus No calor do corpo seu vivi O último momento meu ali Mistura de prazer e dor Sentiu um gosto seu ficou Não esqueci Quando penso em você Revivo grandes emoções Lembraças de momentos bons Antigas pelos homens Na noite em que você me disse adeus Falando sem olhar nos olhos meus Falando sem olhar nos olhos meus Mistura de prazer e dor Mistura de prazer e dor Mistura de prazer e dor Lembranças pelos homens Lembranças de momentos bons Antigas ilusões A shadow of your smile When you are born A shadow of your smile When you are born Ooh, ooh, ooh 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 Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Viver sem ter você Vem 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 que alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Desde que deixei você Recomeçou pra mim A solidão Meu mundo aqui Volte amor Volte amor Volte amor O tempo passará Vem O mundo segue em frente Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Qual a sequest Canada Vamos não contar Agora É tarde pra fugir Sem fingir Sem mentir Vem sangrar Vai ter que ser cara a cara, rodada da decisão É pra valer minha cara, esse jogo não tem perdão Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração Vai ter que ser cara a cara, rodada da decisão É pra valer minha cara, esse jogo não tem perdão Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração Cara, 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 eu quero ver Cara, 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 é pra valer Vamos gritar até ferir a nossa voz E nas trapaças descobrir quem somos nós É muito tarde pra pensar Vem jogar, se arriscar, vem sangrar Vai ter que ser cara a cara, rodada da decisão É pra valer minha cara, esse jogo não tem perdão Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração Vai ter que ser cara a cara, rodada da decisão É pra valer minha cara, esse jogo não tem perdão Tem um de nós escondendo uma carta maior na mão É isso aí, tá na cara, na mesa e no coração Cara, 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 é pra valer Eu quero me ver em 1996 Pois eu quero saber como vão ser as coisas por lá Eu preciso me ver em 1996 E dizer sim ou não aos processos de vida de lá Outro dia eu sonhei que estava numa nena gigante Era eu o mais raro objeto vendido em leilão Gargalhadas soavam por toda essa arena mercante E eu era um palhaço sem graça vendido em leilão E eu olhava tudo calado E eu levava fé nessa mão E eu ouvia os preços gritados E eu calava o meu coração E eu calava o meu coração E eu olhava tudo calado E eu levava fé nessa mão E eu ouvia os preços gritados E eu calava o meu coração Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado Que ainda crê no amor Fui vendido Fui vendido afinal Fui vendido afinal Como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou Quando alguém me tocando falou Este povo um dia já foi Por meu pai perdoado E eu também fui vendido E eu também fui vendido Fui vendido pregado E nada mudou Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado Que ainda crê no amor Fui vendido afinal Como tudo no grande mercado Mas meu medo acabou Quando alguém me tocando falou Este povo um dia já foi Por meu pai perdoado E eu também fui vendido pregado E nada mudou Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Quem dá mais por um louco que discorda do computador Quem dá mais por um velho ultrapassado Que ainda crê no amor Quem dá mais por um cara que ousou acreditar nos seus Quem dá mais por um homem que insiste na palavra Deus Todo amor que eu lhe dei você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor que o seu E eu já tenho um amor melhor que o seu Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer E eu já tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pá, 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 pá Pois assim eu me lembro do que eu passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Pá, 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 pá E eu já tenho um amor melhor que o seu Pá, 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 pá E eu já tenho um amor melhor que o seu Pá, 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 pá E eu já tenho um amor melhor que o seu Pá, 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 pá A CIDADE NO BRASIL Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui, da vida a tua vida Dois meses de aventura, o nosso amor viveu Dois meses com ternura, beijei os lábios teus Porém, eu já sabia que perto estava o fim Pois tu não conseguias viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz, as de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem dono Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou Chorando Chorando Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Vou embora, mas apenas fico nas mentiras Que matam por momentos desventuras Tantas gaivotas rodeando o barco Como crianças rodeando adultos Gaivotas e crianças se misturam E fazem do meu barco a minha cama Meu corpo balança sobre as águas E o olhar se afoga no meu pranto É que eu bem distante lá da terra Não compreendo gente que maltrata e erra Minhas mágoas Tantas frustrações Eu vou deixar neste mar Quando anoitecer E lá em casa Ninguém vai saber Quando eu chegar Vou sorrir E adorrecer Quando eu paro o barco em águas mansas Olho de repente pras alturas E percebo em meio a nuvens brancas Uma gaivota calma e solitária Ela deve estar olhando o mundo E tomando conta das pessoas Esta gaivota é importante É pena que ela fique tão distante Eu perdido em tantos pensamentos Me pergunto às vezes Se ela sabe Que o amor se perde por dinheiro E o homem se destrói no mundo inteiro Mas lá em casa Ninguém vai saber Quando eu chegar Vou sorrir E adormecer Antes do pano cair Antes que as luzes se apaguem Todas as portas se fechem Todas as vozes se calem Antes que o dia anoiteça E nunca mais amanheça Antes que a vida na terra Desapareça Desapareça Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos E vamos juntos cantar Antes do grande final Antes dos rios secarem Todas as mãos Se perderem Se perderem Todos os olhos chorarem Antes do grande final Antes dos rios secarem Antes dos rios secarem Antes dos rios secarem Antes dos rios secarem E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos lá E vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Meu amor Meu sonho O mundo é de nós dois É só de nós dois Deus marcou o dia que o amor aconteceu Eu te quero amar Ser de nós dois Sem nenhum medo De ir depois Quero te apertar Sem dormir E te olhar Não ser mais de mim Só me dar Por onde eu andar Eu te levo também Pra ser o teu bem Mais ninguém Meu amor Meu sonho O mundo É de nós dois É só De nós dois Deus Deus Matou o dia E o amor Aconteceu Você E eu Te quero amar Ser de nós dois Sem nem medo De ir depois Amor 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 Eu te enamarei em mim Sempre no meu coração Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir essa canção Sei que de mim te lembrarás Sempre no meu coração Na alegria ou na dor Te direi nesta canção Que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando rezar Te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Sempre no meu coração Perto ou longe vai estar E ao ouvir esta canção Sempre no meu coração Sempre no meu coração Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando rezar Quando rezar Te lembrarei E se a vida mesmo assim E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Eu te levarei Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Pi penalizei el seu Vielleicht E se a vida mesmo assim Sempre no meu coração Então zwanging Eu teo Eu teo Eu teo Eu teo Eu teo O teu Eu teo Eu teo Eu teo Eu teo Se a vida A CIDADE NO BRASIL Já passei por onde eu nem vi Sei que muitas coisas eu já fiz Mas ainda sou um aprendiz Quando olho pra você O coração me diz Que não basta crescer Pra gente ser feliz Falta ainda tanto que sentir Falta me soltar dentro de mim Tenho muito ainda que saber Mas ninguém aprende sem viver Quando olho pra você O coração me diz Que não basta crescer Pra gente ser feliz Ser feliz é ter você comigo Dividir o amor que for preciso Ter um sonho cada vez Que o dia amanhecer E ao anoitecer dizer Foi bom Ser feliz é ter você comigo Dividir o amor que for preciso Ter um sonho cada vez Que o dia amanhecer E ao anoitecer dizer Foi bom Falta ainda tanto que sentir Falta me soltar dentro de mim Tenho muito ainda que saber Tenho muito ainda que saber Mas ninguém aprende sem viver Quando olho pra você Quando olho pra você Quando olho pra você O coração me diz Que não basta crescer Pra gente ser feliz Ser feliz é ter você comigo Dividir o amor que for preciso Ter um sonho cada vez Que o dia amanhecer E ao anoitecer dizer Foi bom Foi bom Ser feliz é ter você comigo Ser feliz é ter você comigo Dividir o amor que for preciso Dividir o amor que for preciso Ter um sonho cada vez Que o dia amanhecer E ao anoitecer dizer Foi bom Foi bom Ser feliz é ter você comigo Dividir o amor que for preciso Dividir o amor que for preciso Ter um sonho cada vez Que o dia amanhecer O dia amanhecer Ele amanhecer E ao anoitecer E ao anoitecer E ao anoitecer E ao anoitecer Sim, a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperança De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Andei sozinho, andei E sem ter ninguém pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Sim, na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Eu vou, eu vou confessar então Meu coração Meu coração Não quer mais existir E os meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Querem sorrir Buscar o meu amor Buscar o meu amor O meu amor O meu amor Guarde o meu coração E nunca mais E nunca mais Eu vou deixar Você tão só E nunca mais E nunca mais Eu vou deixar Você tão só E nunca mais E nunca mais E nunca mais Eu vou ficar E nunca mais Eu vou deixar E nunca mais Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Ele que era sem ninguém Olhando o céu agradeceu E de mansinho a flor beijou Desde então se transformou no seu viver A flor que a chuva lhe deixou Fez o velho amor renascer Mas aquele grande amor Não podia ser E a mesma chuva retornou E a flor chorando carregou Assim a história do alguém que amou a flor Termina porque onde a flor nasceu Alguém morreu Eu não compreendo Sua decisão Nesta despedida não vejo razão Não vou mais lhe perguntar O que foi que eu fiz Se eu errei foi sem querer E pra lhe ver feliz Você diz que não me quer Que é inútil insistir Faça o que você quiser Eu não vou impedir Eu não vou impedir Sua decisão Sua decisão Você diz que não me quer Você diz que não me quer Você diz que não me quer Que é inútil insistir Pois faça o que você quiser Pois faça o que você quiser Eu não vou impedir Se vier saudade Se vier saudade Por favor Chore o que você me fez A felicidade Meu amor Meu amor Só nos visitar uma vez Só nos visita uma vez Só nos visita uma vez Só nos visita uma vez Eu não quero nunca mais Ver os seus olhos cansados Ver os seus olhos molhados de chorar Pois quem te ama sou eu E por essa estrada escura Quem você tanto procura Te procura há tanto tempo Mas você nem acredita Sou eu, sou eu Por mais que você me evite Por mais que não acredite Quem não pode ficar longe de você Nem um minuto Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por ele Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer Não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu Sou eu Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por ele Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer Não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Eu gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu não pedi Pra você se apaixonar Por que há tanta gente contra mim Por que não posso crer que queiram ver meu fim Se eu encontrei Se eu encontrei a razão da minha vida em você Só você viu Só você viu Chorar Se eu encontrei a razão da minha vida em você Se eu encontrei a razão da minha vida em você E se eu encontrei a razão da minha vida em você E é preciso o nosso amor terminar Nem quero ver você partir E eu nem vou me despedir de você Pois não quero que você me veja chorar Eu vou chorar, viu? Mas por quê? Por quê? Agora vão nos separar Há tanto tempo eu quis lhe encontrar Pra dizer que eu tinha amor mais puro pra lhe dar Eu fui feliz com você Agora tenho que chorar Agora tenho que chorar Agora tenho que chorar Agora tenho que chorar Vieram contar pra mim que você saiu E numa festa você me traiu Dançando juntinho com outro rapaz Melhor confessar Melhor confessar agora e pedir perdão Já preparei o meu coração Pra lhe perdoar E adoro E adoro demais Se for verdade Se for verdade Pra lhe perdoar Pra lhe perdoar E adoro E adoro demais Se for verdade É melhor É melhor você dizer Estou mágoado Mas prometo Mas prometo Eu adoro demais 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 Foi preciso amor Foi preciso amor Foi preciso amor Foi preciso amor O nosso amor O nosso amor Versos vou fazer Tristes a chorar Sem poder contar de perto Todo amor Um mundo de canções Sei que vou ganhar E nada nos fará recomeçar Foi preciso amor Que fosse assim eu longe de você Você longe de mim E nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar Versos vou fazer tristes a chorar Sem poder contar de perto todo amor Um mundo de canções Sei que vou ganhar E nada nos fará recomeçar Foi preciso amor Que fosse assim eu longe de você Você longe de mim E nós sabemos bem Que este grande amor há de ficar Mas foi preciso tudo, tudo terminar Amanda Vencido em meu castigo Eu trago a paz comigo De volta pra ficar Amanda Amanda Recolhe meus pedaços Me acolhe nos teus braços Toma espaço dessa dor E o teu lugar Amanda Amanda Perdi pela viagem As forças e a coragem A imagem A imagem do que eu sou A imagem do que eu sou E o que eu sou O que escondeu A única verdade O que perdeu A última metade Amanda O que partiu E desertou Te amando Te amando Vou esquecer A inútil liberdade Que eu sonhei ver Nas luzes da cidade Amanda Vou te enfeitar De tanto amor Perdi pela viagem As forças As forças As forças E a coragem E a imagem Do que eu sou Do que eu sou E o que eu sou O que escondeu A única verdade O que perdeu A última metade Amanda Amanda O que partiu E desertou Te amando Te amando Vou esquecer A inútil liberdade Que eu sonhei ver Nas luzes da cidade Amanda Vou te enfeitar De amor A inútil liberdade A inútil liberdade A inútil liberdade Eu tenho medo Eu tenho medo E o meu segredo Eu já não sei guardar Não adianta Tanta lembrança Se eu já não sei lembrar Eu já estou me esquecendo Desse amor que está morrendo Mas você pouco se importa E sempre esquece que a demora Pode ser fatal Pode fazer tão mal Olha Você saiu dizendo Que não era eu Que dentro de você o amor Por mim morreu Você quem me pediu Pra me esquecer Olha Quando você sente Saudade de me ver Procure só pensar em mim Sem me querer Pois cada volta sua Eu vou sofrer Vem Que tanta esperança Se desfaz E o tempo vai Deixar você pra trás E essa dor vai Desaparecer Eu não vou sofrer Vem Que esse vai e vem Quem quer me acabar Existe muito amor Para lhe dar E os dias vão fazendo Eu me esquecer Você vai sofrer Olha Você saiu dizendo Que não era eu Que dentro de você o amor Por mim morreu Você quem me pediu Pra lhe esquecer Olha Quando você sente Saudade de me ver Procure só pensar em mim Sem me querer Pois cada volta sua Eu vou sofrer Vem Vem Que tanta esperança Se desfaz E o tempo vai Deixar você Pra trás E essa dor vai Desaparecer E eu não vou Sofrer Vem Que esse vai e vem Quem quer me acabar Existe muito amor Ontem Eu era um rapaz Um rapaz desconhecido Ninguém sabia Ninguém sabia De mim Hoje Eu sou o mesmo O que fui ontem Só que agora Muita gente Quer saber Tudo de mim Não tenho tempo Pra mais nada Minha vida Está cansada E mal Trata Meu coração Eu só te vejo Tão pouco Posso até Ficar louco Sem me perder Na multidão Eu sei Dos meus dias Que virão E com vontade Sobre o chão Eu vou Caminhar Eu sei Que este meu tempo É muito incerto Mas se você Estiver por perto Eu não vou chorar Só não pode acontecer De um dia Eu te perder Porque eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Eu sei Dos meus dias Que virão E com vontade Sobre o chão Eu vou Eu vou Caminhar Eu sei Que este meu tempo É muito incerto Mas se você Estiver bem perto Eu não vou chorar Só não pode acontecer De um dia Eu te perder Porque eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Eu sou O que eu fui E serei O que eu sou Se um dia você for embora Me diz a hora que eu quero chorar Se um dia você, de repente Sentir que não sente amor pra me dar Para que fingir? Para que fingir? Me diz a hora Só a hora que eu quero chorar E se um dia você me esquecer E este sonho de amor terminar Não adianta querer esconder Me diz a hora que eu quero morrer Para que fingir? Para que fingir? Me diz a hora Somente a hora Que eu quero morrer Para que fingir? Para que fingir? Me diz a hora Somente a hora Para que fingir? Para que fingir? Se eu vou morrer Se você for embora Me diz a hora Foi tão fria, eu chorei Sem você Já não sei mais cantar Meu céu sofreu Morrer Mas se você Aqui vier E me quiser Você verá Que o dia vai sorrir As flores vão cantar E assim nós dois, meu bem Faremos outro som Bem maior Pra brilhar Se você vier Se você quiser Se você quiser Amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém. O dia vai sorrir, as flores vão cantar E assim nós dois, meu bem, faremos outro som bem maior Propriar, se você vier, se você quiser, se você quiser Não pode ser uma saudade assim maior que o amor Não pode haver tanta tristeza em mim Matando este amor, eu quero voltar Te amo, preciso viver, eu não sei te esquecer E agora eu vou me esconder nos teus braços E quero dizer o quanto eu andei Até me assustei Sem você eu chorei Sem você, meu amor Vou viver nos teus braços Vou seguir os teus passos Nunca mais vou embora Não pode ser uma saudade assim maior que o amor Não pode haver tanta tristeza em mim matando este amor Eu quero voltar Eu quero voltar Preciso viver, eu não sei te esquecer E agora eu vou me esconder nos teus braços E quero dizer E quero dizer Do quanto eu andei Até me assustei Até me assustei Sem você eu chorei Sem você, meu amor Eu vou viver nos teus braços Eu vou seguir os teus passos E nunca mais vou embora Eu não Toda vez que eu tento lhe esquecer Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou lembrando Eu estou lembrando Pra ninguém notar Eu tento sorrir Mas estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando E toda vez que eu penso No amor imenso que eu lhe dei E você traiu Meu coração fica tão triste Porque eu nunca lhe enganei E você me traiu Você me traiu Você me traiu É mais uma lágrima Que rola Em meu rosto É mais um desgosto É mais um desgosto É mais um desgosto É mais um desgosto E toda vez que eu penso No amor imenso que eu lhe dei E você traiu Meu coração fica tão triste Porque eu nunca lhe enganei E você me traiu Você me traiu Você me traiu É mais um desgosto É mais uma lágrima Que rola Em meu rosto É mais um desgosto 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 Toda vez que eu tento lhe esquecer Eu estou lembrando, eu estou lembrando, eu estou lembrando Eu estou chorando, eu estou chorando, eu estou chorando É mais um desgosto, é mais um desgosto, é mais um desgosto Eu estou chorando, eu estou chorando e estou lembrando Você não sabe há quanto tempo Eu guardo tanto amor, carinhos e calor Que um dia pra você eu possa dar Vivo sonhando com seu rostinho Então fico feliz ao ver o seu olhar E saio pelas ruas e ao mundo eu vou cantar Não há mais nada, é só você Tão grande é o meu amor Até fico a dizer que eu quero dar-lhe um beijo Depois morrer Música Você não sabe há quanto tempo Eu guardo tanto amor, carinhos e calor Que um dia pra você eu possa dar Eu vivo sonhando com seu rostinho Então fico feliz ao ver o seu olhar E saio pelas ruas e ao mundo eu vou cantar Não há mais nada É só você Tão grande é o meu amor E até fico a dizer Que eu quero dar-lhe um beijo Depois morrer Que eu quero dar-lhe um beijo Se um dia nosso amor terminar Eu não quero mais te ver Irei para um lugar bem longe Para que eu possa te esquecer Não peça minha amizade Porque eu não vou poder te dar Eu só posso te dar a saudade De quem só vive a te amar Não posso ficar ao teu lado Pois o teu olhar tem o encanto De tornar-me apaixonado E ter que calar o meu preto Não peça minha amizade Se chegar ao fim Nosso amor Não posso ficar ao teu lado Não posso ficar ao teu lado Tanto de tornar-me apaixonado E ter que calar o meu preto Não peça minha amizade Não peça minha amizade Se chegar ao fim Nosso amor Não peça minha amizade Eu amei muitas vezes na vida E não fui feliz Dei meu coração A tanta gente E ninguém me quis Eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio Alguém no meio De toda essa gente Que saiba Compreender meu coração Tantas vezes Eu chorei de tristeza Ninguém me entendeu Eu Penso até Que no mundo inteiro Penso até O mais triste sou eu O mais triste sou eu Mas eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio Alguém no meio De toda essa gente Que saiba Compreender meu coração Eu preciso encontrar Alguém que viva só Eu preciso achar quem sofra como eu também Se então alguém souber de quem não teve amor Mande esse alguém falar comigo por favor Todo mundo tem amor na vida Só eu vivo assim Tantas vezes Eu amei E ninguém Jamais gostou de mim Mas eu preciso encontrar urgentemente Alguém no meio de toda essa gente Que saiba Compreender meu coração Música Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar alguém que viva só Eu preciso achar quem sofra como eu também Se então alguém souber de quem não teve amor Mande esse alguém falar comigo por favor Todo mundo tem um amor na vida Todo mundo tem um amor na vida Só eu vivo assim Música Tantas vezes eu amei e ninguém jamais gostou de mim Música Mas eu Eu preciso encontrar Música Que saiba Que saiba compreender meu coração Que saiba compreender meu coração Que saiba compreender meu coração Música 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 Escuta Será que você não enxerga o meu pranto? Música Música Escuta Música Porque eu não posso mais Música Esperar tanto Música Música Escuta Música Escuta Porque eu não quero acreditar Música Que você não sabe amar Música Escuta Música Porque eu sozinho assim Música Só sei chorar Música Chorar Música Música Escuta Música Há muito tempo eu procuro seu carinho Música Música Escuta Música É tão vazio, tão tristonho O meu caminho Música 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 Você não sabe o que é a gente Procurar alguém Música Você não sabe o que é a gente Se sente Se sente Ninguém Música 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 Escuta Música Deixo a canção que estou fazendo pra você ouvir Música 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 Escuta Música Música Porque está chegando a hora Música E eu tenho que partir Música Eu vou partir Música 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 Que pra ficar aqui eu faço Faço o que você quiser Por isso escuta Por isso escuta 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 Música Música Eu compreendi Que é inútil negar ou tentar Esquecer Esquecer você Música E dessa vez Eu assumo que ainda Música Você vive em mim Música Porque apesar Da distância Do tempo Ou de outras pessoas Música A tua imagem Me segue Persegue Me manda Desmanda É dona de mim De mim Eu compreendi Que meus erros de ontem Fizeram você mudar Não vou dizer Que são águas passadas Pra você voltar Mas se você For olhar os meus erros Com muito carinho Você vai ver Eles são tão pequenos Dá pra perdoar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Dá pra perdoar A quem nunca apesar dos seus erros Deixou de te amar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Dá pra perdoar A quem nunca apesar dos seus erros Deixou de te amar Eu compreendi Eu compreendi Quero te negar Vou tentar esquecer você E dessa vez Eu acho que ainda Você vive em mim Porque apesar da distância Do tempo Ou de outras pessoas A tua imagem me segue Persegue, me manda, desmanda É dona de mim De mim Eu compreendi Que meus erros de ontem Fizeram você mudar Não vou dizer Que são águas passadas Pra você voltar Mas se você For olhar os meus erros Com muito carinho Você vai ver Eles são tão pequenos Dá pra perdoar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Há quem nunca apesar dos seus erros Deixou de te amar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Há quem nunca apesar dos seus erros Deixou de te amar Deixou de te amar Deixou de te amar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Dá pra perdoar Há quem nunca apesar dos seus erros Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirão E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então Você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando Só pensando Em você Se amanhã Você Me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Faça de conta Que pra você Faça de conta Você Preenche A minha vida Moça Que eu sonhei Nos meus braços Tem Um sol dourado Só pra eu viver Minha amiga Minha namorada A minha amada A minha amada E companheira Minha amiga Minha namorada A minha amada A minha amada E companheira Minha amiga Há muito tempo atrás, mudou a vida de um rapaz. Sem desilusões, só recordações, do que foi bom pra nossa vida. Não vou deixar você se arrepender, de ter me escolhido pra ser seu marido. E vou brigar com o mundo se preciso for, pra ter comigo sempre, sempre o seu amor. Minha amiga, minha namorada, a minha amada e companheira. Minha amiga, minha namorada, a minha amada e companheira. Minha amiga, minha namorada. Minha amiga, minha namorada e companheira. Minha amiga, minha namorada e companheira. Minha amiga, minha namorada e companheira. Deixa esse papo infeliz, que parece um boleiro. Você me diz o destino não quis, acontece que eu quero. Vamos viver, dividir o prazer, do mais doce mistério. E eu te revelarei, os caminhos que andei, pra aprender a sorrir. Sai dessa vida enquanto é tempo de sair. Casa e comida, ninho feito pra dormir. Passarinho, passarinho preso, também vive assim. Mas quando chegar, tempo de voar, tu vais te lembrar de mim. Vou além, bichinho de arrebação. Guardarei teu rinho no meu coração. Olha, a vida é como um bolero também. Vem, daqueles mais tristes que tem na solidão. Voa bem, que a vida é de arreba, vai e vem. E no fim, tu vais te lembrar de mim. Deixa esse papo infeliz, que parece um boleiro. Tchau, tchau. Você me diz o destino não quis, acontece que eu quero o coração. Vamos viver, dividir o prazer, do mais doce mistério. Eu te revelarei, os caminhos que andei, pra aprender a subir Sou a bem, casa e comida no peito, pra dormir Passarinho preso, também vive assim, mas quando chega no fim Tempo de voar, tu vais te lembrar de mim Pensando bem, eu já estou arrependido do que fiz Naquele adeus, eu só me fiz tão infeliz Porque eu matava de repente, um grande amor Pensando bem, eu nunca mais encontrarei alguém assim Ninguém no mundo, vai saber cuidar de mim Quem vai querer, me agradar a toda hora Olha, palavras são palavras, nada mais As vezes é melhor ficar calado Do que magoar alguém, falar demais Olha, recorda o seu olhar, a todo instante Porque na minha vida o importante É não perder você, pensando bem Pensando bem Talvez nem seja tarde, pra voltar atrás Se eu for humilde, você pode perdoar E envergonhado em minha culpa, vou chorar Pensando bem Quando você olhar meu rosto, eu vou sentir a sua mão estremecer Pra nunca mais dizer adeus, pensando bem Eu já estou arrependido do que fiz Naquele adeus, eu só me fiz tão infeliz Porque eu matava de repente, um grande amor Eu nunca mais, encontrarei alguém assim Ninguém no mundo, vai saber cuidar de mim Quem vai querer me agradar a toda hora Está chegando a hora Agora eu vou embora E ninguém mais vai rir de mim Toda essa gente ingrata Que zomba e me maltrata Não vai brincar de ver meu fim Preciso de você comigo Preciso do seu rosto, amigo Preciso de você comigo Preciso do seu rosto, amigo Quando eu beijar seus olhos Quando eu beijar seus olhos Cansados de esperar Feliz eu vou chorar também E vou contar depressa, que eu já não tenho pressa Cheguei em casa e vou ficar Preciso de você comigo Preciso do seu rosto, amigo Preciso de você comigo Preciso do seu rosto, amigo Preciso de você comigo Preciso, 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 Preciso Música Preciso de você comigo, preciso do seu rosto amigo Preciso do seu rosto amigo Preciso de você comigo Preciso do seu rosto amigo Preciso de você comigo Preciso, 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 preciso Nossa janela aberta E a noite que desperta Promete amor demais pra nós Dos corações a sós E o mundo inteiro aqui Graças a Deus não lhe perdi Preciso de você comigo Preciso do seu rosto amigo Preciso de você comigo Preciso do seu rosto amigo Preciso de você comigo Preciso do seu rosto amigo Preciso de você comigo Preciso, 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 preciso Preciso de você comigo Preciso de você ao nosso amigo Vai meu irmão Vai meu irmão Vai meu irmão Em janeiro eu tomo todas Comemoro o ano novo Fevereiro eu vou pro samba Chega março eu malho o povo Em abril sou enforcado Sou cabral na minha ilha Chega maio amanhã é minha Entra junho é da quadrilha A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus A oração é pra nos redimir E o samba enredo é pra nos divertir Tem primeiro pra você mentir Tem o fico pra você fugir Dia 30 tua prestação Vai meu irmão Aleluia pra você matar E o finados pra se lamentar Cinza e páscoa no teu coração Vai meu irmão Passa julho vem agosto Cheio de cachorro louco Vai setembro vem outubro E o dinheiro é sempre pouco A república em novembro Vem dezembro e eu cansado No natal faço presépio Pago um ano de pecado A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus A oração é pra nos redimir E o samba enredo é pra nos divertir Quarta-feira ver o jogo e então No domingo ser o campeão Campeonato mais uma ilusão Vai meu irmão Dia útil tem escravidão Dia inútil tem libertação Confundindo a tua confusão Vai meu irmão Quarta-feira ver o jogo e então No domingo ser o campeão Campeonato mais uma ilusão Vai meu irmão Dia útil tem escravidão Dia inútil tem libertação Confundindo a tua confusão Vai meu irmão Vai meu irmão Vai meu irmão Vai, 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 vai Vai Vai, 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 vai Obrigado.